Amigo, você falou? Eu não posso abrir. Eles não querem deixar eu entrar de jeito nenhum, né? Falou que vai chamar o superior pra ver se deixou entrar. Eles confirmaram que tem material da saúde ali dentro. Esses materiais poderiam estar salvando vida. O que o Pimentel fez nesse estado é que ele matou pessoas. Eu vou pular e não tô nem aí. Tem ônibus aqui que tem condição de ser doado. Se é empregado pra alguma instituição que precisa, associação. Aí o que você vê? O que não pode é ficar aqui, ó. Olha a situação desses ônibus aí, ó. Aqui. Tem mais, ó. Cemitério de ônibus aqui, ó. Tá vendo a situação? Dá pra reformar. A solução é entregar. Vou continuar. Vou continuar tocando o dedo da ferida. É a minha função fiscalizar. Eu nem tenho aqui pra ficar passando a mão na cabeça de vagabundo, não, senhor. E que esse estado aqui de Minas Gerais, o Brasil, printa o Pimentel, que é o lugar dele lá na cadeia. Eu não sei se tá trancado. Se você estiver aberto, eu vou entrar. Trancado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.